Meu parceiro, você tem dificuldade de colocar aquele gelzinho nice, aquele gel agachando e jogando mobile? Ó, tipo aqui ó, atirando e gelando rápido, sem dar tempo do inimigo te ver e atirar em você, cara. Isso aqui é muito importante. Então, eu tô colocando esse gel com muita facilidade, cara, mesmo tendo 20 dias jogando mobile, cara. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês como isso funciona, como eu tô fazendo, como eu tô configurando. Olha só o gelzinho na cara dele. Não tem tempo nem de me dar um daninho, cara. E se vacilar, ó, e se vacilar, vai o quê, hein, tropa? Tomar aquele capinha do Fra-Fra. Fica no vídeo, meu parceiro, vamos que vamos. Tropa, passando aqui no começo do vídeo, pra agradecer o feedback do último vídeo, cara. Vocês regaçaram, vocês deixaram o like, valorizaram o Fra-Fra. E, cara, minha evolução, 20 dias no MobPad, mano, tá ensaneiro, hein, daquele jeitão. Então, ó, se inscreve no canal pra você ver a evolução do Fra-Fra também, cara. E, ó, deixa o likezão, regaça, e bora pro vídeo, doidão, daquele jeito, vem. Vem, vem. Salve, rapaziada, Fra-Jola, aqui pra mais um vídeo daquele jeitão, hein. Insaneira, meu parceiro, ó. Olha o capa. Ai, Fra-Fra, que capinha é esse, hein, rapaz? Arrancou minha tampa, doidão. E olha o gelinho, pai, olha o gelinho. O intuito do vídeo aqui, tropa, é mostrar pra vocês como tá ficando o gelo, sabe? Muita gente fala, ah, Fra-Jola, eu consigo fazer esse gelo com facilidade. Ah, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. E, tropa, vocês esquecem de uma coisa, cara. É 20 dias jogando. Eu tenho 20 dias jogando mobile, praticamente, né? Porque esse gamepad é um lado, e o gamepad do outro lado é 100% mobile. E tenho todas as dificuldades que o mobile tem, cara. De rabutão, de se acostumar, de isso, daquilo. E 20 dias já tá fazendo isso aqui, tropa? É, peraí, né? É de se observar, cara. É de você parar e falar assim, cara, eu vou parar aqui pra ver a evolução dele, como ele vai ficar. Se com 20 dias jogando já tá assim, imagina daqui um mês, dois meses e tal. O cara vai tá evoluindo bastante. Então, ó, já se inscreva no canal aí. É, demoralzinho aí, Fra-Frada aí, não. E, rapaziada, tipo assim, cara, eu tô tendo muitas dificuldades, sabe? Porque no gel nem tanto, cara. Porque eu tenho uma formulazinha de fazer o portal gel, que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, em Handicam. Vou explicar direitinho, então fica no vídeo pra você não perder isso aqui, cara. Que tipo, cara? Você pode ver que é um gel rápido, sabe? Que eu tô aprimorando, ele vai ficar muito mais ligeiro. A minha meta é chegar, pelo menos, próximo ao emulador, cara. Ah, mas o emulador você não consegue. Eu consigo, cara. Eu consigo, porque aqui não trava, tá ligado? É muito facinho quando eu colocar o gel, você entendeu? Só que vai de costume, mano. A velocidade do meu dedo ali, de eu me acostumar, de eu me adaptar. Mas já tá bacaninha, tropa. Já tá bacaninha, ó. Já tô colocando gel. Não dá tempo nem do cara atirar em mim. Eu já tô colocando gel muito rápido. Você entendeu? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Em Handicam, como funciona. Tá vendo? Agachando, tranquilo. Bota o gel agachando numa facilidade grotesca, tropa. Muito fácil mesmo. Você entendeu? E vai ter muita gente falando aí. Ai, rapaz, eu faço isso com maestria. Eu sou só mó bailo. Só mó bailo e faço isso. Eu sei, meu parceiro, você faz. Entendeu? Toda, muita gente faz isso aqui. Inclusive a galera da Lorde, assim, já coloca o gelzão agachando também. A galera mó pai, tudo bruxo, meu parceiro. Só que, tipo, com 20 dias, tropa, quem faz isso, tropa? Com 20 dias faz? Não, meu irmão. Não tem como não. Com 20 dias o cara tá jogando clássico ainda, rapaz. Lógico. Mesmo sabendo que eu já tenho aquela praticazinha, né, tal. Prática não. Teoria. Porque prática, meu amigo, é difícil. É difícil. Tem que pegar as manhas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Nesse botão eu botei pra atirar, tropa. Agora aqui você ativa o gel no RB, tá vendo? Vou te mostrar pra vocês. Ó. Aí eu ativo o gel. Aí solto o gel aqui na frente. Pra poder fazer o gel espalhado, eu botei um botão na esquerda ali, ó. Tá vendo? Porque eu balanço aqui, ó. E espalho o gel. Tá ligado? Aqui, ó. Nesse botãozinho. E você já sabe que eu agacho no analógico, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui onde eu ativo o gel é aqui, ó. Entendeu? Aí você vai lá na trocação com o cara, ativou o gel ali do lado e soltou aqui atrás, ó. No M, ó. Tá vendo? Por isso que sai rápido, tropa. Você viu? Você vai trocar a tal, seu que tum. Já botou o gel agachando. E eu agacho ali na analógica esquerda, entendeu? Eu aperto a analógica esquerda, afundo ele. O cara agacha. Então, tá muito fácil, mano. Muito fácil. A facilidade é grotesca, tropa. Entendeu? E tipo, cara. Eu tô muito feliz, cara. Tô treinando muito, muito, muito mesmo, cara. Treinando muito. Apanhando bastante. Porque, meu amigo. Você jogar a Han aqui, véi. Sem aquela segurança, véi. Uma trocação é tenso, viu, tropa. Ó, que é crocozinha. Crocozinha, né? Crocozinha, né? Que é atrapalhar o vídeo, né? E tipo, cara. Ó, o gel agachando meu tá bacana, cara. Eu tô treinando no Tchim dos Crias. Mas a movimentação. Pulo. Aquela coisa de você puxar a panela muito rápido. Já descer. Já pular. Já passa pro lado. Passa pro outro. Entendeu? Isso eu tô treinando bastante. Tô pra ficar bem ágil, cara. E onde eu tô ficando bem ágil? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nesse treinamento. Ele é treinamento aqui, cara. Puxa a faca e atira no cara. Puxa a faca. Sai, vai pra outro. Puxa a faca, vai pra outro. Agacha. Entendeu? Na loucura mesmo. Por quê? Você vai ganhar velocidade, cara. Você vai ganhar velocidade. E você... Se você tá treinando no Asp. Tem um Asp. Tá vendo esse vídeo. Ou se você tem vontade de ter um Asp também. Cara, pega essa dica do Fra Fra aí, cara. Eu espero que você fique comigo. Acompanhe a minha evolução, cara. Porque, meu... Na moral, cara. Eu tô me dedicando bastante. E vou começar a postar vídeo com mais frequência, tá, tropa? Pra vocês verem aí como tá saindo o Fra Fra jogando em rank e tal. Com esse gamepad e tal. Não sei o quê. Mas vai ficar bacana, tropa. Vai ficar bacana o conteúdo do canal. E eu espero que você acompanhe, cara. Acompanhe de verdade aí. Deixa o likezão. O like é muito importante, cara. Pro feedback do canal. Se você não deixa o like, me prejudica demais, tropa. E vocês não têm ideia. Então, ó. Não esqueça de deixar o like do Fra Fra, viu, cara? Ajuda o Fra Fra aí, viu, rapaz? Deixa o likezinho. E... Se liga, tropa. Ave Maria, doido. É, capa. Mano, esse modo treinamento é muito gostoso, velho. Na moral. Nossa. O cara treina aqui... Bom, o cara começa a jogar aqui e o cara nem vê a hora passar, velho. Tá ligado? O cara nem sente, mano. Começa a jogar. Pera aí, que horas é agora? Caramba, meu. Tem até uma hora que eu tô jogando aqui. O bagulho buga e tudo. Rapaziada, muito obrigado pelo carinho. Deixa o likezão pro Fra Fra. Compartilha esse vídeo pros seus amigos, ó. E tamo junto, hein? Fique aí e acompanhe a evolução do Fra Fra, viu, rapaz? É nóis.